Ele quem faz Ele quem faz Ele quem opera As muralhas não vão resistir quando ele passar por aqui Os randes não vão suportar seu grande poder Ele já falou, falou da palavra, ele quer te usar Abre a boca, profeta, pra glorificar Samuel, vai à casa de Jessé Eu já decidi Tenho um dos seus filhos que eu vou ungir Samuel, vai à casa de Jessé Eu já decidi Tenho um dos seus filhos que eu vou ungir Ele abre, Senhor Não abre nada, vem Senhor Não, não vai chamar Nenhum deles vão ungir Ele já falou Falou, tá falado Ele quer te usar Abre a boca, profeta, pra glorificar Ele falou Ele falou Falou, tá falado Chame o menor Porque eu já decidi Eu já falei Ele tá falado Ninguém Vai impedir Glorifica 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 Quer ser usado El que faz Ele quem desfaça, Ele se opera Ele quem faz, Ele quem desfaça, Ele se opera Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, então glorifica Glorifica, glorifica, glorifica